Depois de um verão de pouca chuva e muito calor, a expectativa é que a nova estação traga dias de temperaturas mais amenas, mais frescos. O verão que passou não chegou a ser aquele de escaldar. Teve-se em média de 32 graus, um acima do que era esperado. Mas no geral, as máximas foram menores, como explica o climatologista. Nós não tivemos temperaturas extremas, então não teve nenhum recorde. Choveu 30% a menos do que a média. Nós esperávamos acima da média, no fim choveu 30% a menos. E isso fez com que os dias ficassem mais constantes. Já começavam quentes, acabavam quentes e sem a chuva não tem tanta oscilação. O que chamou a atenção foi a chuva, que em janeiro e fevereiro mal deu as caras. Ficou 30% abaixo da média histórica para o período. Só agora em março que ela apareceu com mais volume. O outono que começa hoje chegou como manda o figurino. Temperaturas que podem subir durante o dia, mas que tendem a cair bastante com as pancadas de chuva no fim da tarde e início da noite. Pelo menos até meados de maio deve ser assim, quando a cara da estação começa a tomar o jeitão de inverno. E a partir daí então já começa a ter características do inverno. As frentes frias um pouco mais intensas, as temperaturas começando a cair, talvez na primeira semana de maio chegue até uns 12 graus, para a gente começar a sentir, mas já com uma característica de inverno. E mesmo para quem gosta do verão, um tempo mais ameno é sempre muito bem-vindo. Com certeza, ele é super esperado. O clima é bem melhor para a gente poder andar também, porque o sol judia. Mais fresco, eu não gosto de calor.